Há 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 Ela vem na cavalgada Tô toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta barra, puta mexicana Toma, 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 Toma Masa, Maixa, Maixa Cavalar Mas e se é o DJ Bilkio? Caralhos, só lanças braba No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita alfa do Mandela, com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pico Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar O becão da caixa tá com ela monta por cima sem calcinha Senta lá, pica de mini saia Mas isso é o Didi Bilkio, caralho, só lança braba Senta lá, pica de mini saia, saca sem calcinha Senta lá, pica de mini saia